Ele sabe, ele sabe o seu futuro. E ele sabe o que mais de nós? Pensamento futuro, o que que o salmista aqui da via expressa que ele sabe de nós, amados? Ele sabe tudo a nosso respeito. Graças a Deus por isso. Esse estudo aqui é um estudo autodidático. O próprio estudo faz você raciocinar, viu irmãos? Não é um estudo sistemático, não é um estudo temático, mas estamos aqui abordando esse estudo sobre os atributos de Deus como tipo autodidático. Ele próprio ensina você a melhorar.